Alô galera linda do YouTube, o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu aproveitei do Blackfly, pois é gente, bom a gente sabe que não é aquela promoção toda que a gente tanto espera, mas enfim tem bastante coisa legal e vale a pena a gente aproveitar as promoções, na verdade, então eu vou mostrar pra vocês o que eu aproveitei, também quero saber o que você aproveitou, que você andou acompanhando, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber, tá bom? E pra você que tá chegando agora no meu canal, primeiramente seja muito bem-vindo ao meu canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, você clica nele, em seguida aparece o sininho, você clica nesse sininho pra confirmar a inscrição, não esquece de clicar muito em gostei, também compartilha esse vídeo em suas redes sociais, então gente, eu vou conversar mostrando pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na Americanos, né, é o único lugar que tem mais promoções, assim, que vale super a pena, né, porque são bastante coisa, num precinho bem legais, né, tenho certeza que a grande parte das pessoas que eu conheço aqui no YouTube também aproveitou bastante as guliozemas, os doces, né, lá da Americanos, enfim, vamos conferir aqui o que eu andei comprando, gente, aproveitei aqui, ó, a Colgate, que tava na promoção, ó, aí deu pra pegar cinco, tá, tá, essa já que são de, ai, deixa eu ver quantas gramas, gente, de cinquenta gramas, tá, aí tava bem baratinho também, acho que tava dois reais, esse esmaltes, tá, da Impala, esse aqui eu não tô mais chocolate, e esse aqui, inclusive, eu estou usando, achei ele muito lindo, ó, tava a dois reais, e essa base aqui da Colorama, tá, tá, então, esse daqui a gente aproveitamos também, ó, gente, também, o hidratante, que tá com um preço bem legal, esse Monange aqui de morango, e esse aqui da Paixão, todos dois de duzentos ml, tá, eu uso bastante hidratante, tenho bastante, entendeu, outras marcas também, tá, e eu pego esses aqui, que é bem baratinho, porque eu uso muito, mas muito mesmo, qualquer dia eu vou fazer um tour mostrando meus hidratantes pra vocês, talvez tenha alguém que tenha muito mais do que eu, é claro, né, mas eu tenho mania, eu uso bastante, eu tomo banho, hidrato meu corpo inteiro, e é preciso, principalmente eu que sou cadeirante, então, eu uso e abuso muito dos hidratantes, gente, então, eu tenho vários de várias marcas, e também esses desodorantes que tomam bem baratinho, ó, da Suave, tá, ele é jasmin e coco, ele é bem gostoso, e esse aqui, ó, ó, que é anti-mancha, ah, também teve esse creme de barbear aqui, Bonanzo, tá, tem também, a gente, que pena que esse kit aqui tava por dez reais, super baratinho, eu gosto muito da linha 3CM, e eu não peguei mais, porque infelizmente não tinha, o pessoal tava lá devorando tudo, gente, pegando tudo, tudo mesmo, então, ficava super difícil, né, muitas coisas, acabava super rapidinho, gente, aí, meu filho pegou esse copo lindo, olha que lindo esse copo, ó, muito lindo, eu não sei o preço desse, ela pegou lá, eu não, não sei, acho que foi de reais, se eu não me engano, ela falou, tá, que vem com canudinho, ele é bem grande, achei ele muito lindo, muito fofo, né, e peguei também, eu não lembro o preço também, gente, de tudo, se eu lembrar, eu deixo aqui, passando no vídeo, tá, esse vênish aqui, ó, que ele é ótimo, e, ai, gente, uma coisa que eu aproveitei também, é, copo, copo, eu acho que toda casa tem esse problema, né, de copo, quebrar copo o tempo todo, e a gente acabou aproveitando a promoção, tá, vou mostrar uma aqui fora da caixinha, são esses copos aqui, ó, tava a caixa por 10 reais, tá, tirei uma promoção pra vocês, olha aqui, então, eu peguei duas caixas, deixa eu mostrar esse outro aqui pra vocês também, foi essa, e essa aqui, o copo dessa aqui é diferente, deixa eu colocar esse aqui, se eu não conseguir, então, foi duas caixas de copo, que tava a 10 reais, o modelinho desse é diferente, deixa eu mostrar, cada caixa 10, ó, esse é assim, ó, e esse é mais gordinho, esse é mais fininho, e esse é mais gordinho, então, foi duas caixas, tava a 10 reais, né, então, valia super a pena também pegar, porque copo, né, é o que mais a gente quebra, sem querer, mas a gente quebra, e aproveita também a promoção, gente, pra pegar essa sanduicheira, que tava super barata, por 30 reais, tá, olha, bem legal, achei ela muito legal, é grill e sanduicheira, vou mostrar ela aqui pra vocês, fora da caixa, tá, caixa, então, ela é assim, achei ela bem grande, ó, então, ela tava por 30 reais, valeu, muito a pena, a minha, tinha quebrado a travinha dela aqui, tá, então, a gente pegou, essas sanduicheiras, e essas foram, as compras, da, americanas, e também, os doces, que eu vou mostrar agora pra vocês, que a gente detonamos aí, os doces, né, que tava super baratinho, então, qualquer doce, tava por 12 reais, então, a gente, e salgadinho também, tá, então, vamos conferir os doces, então, esses aqui são os doces, que a gente comprou na americanas, tá, tem esses dois kit cart, esse equilíbrio, essa balinha aqui, da Fini, e tem também esse, Habibo, Haribo, eu acho, que essa é a pronúncia, eu não sei, umas bananinhas, tem três marshmallow da Fini, tem esse Petits, que é de amendoim, tem vários sabores ali atrás também, tem essa barrinha da Lacta aqui, aí tem essas balinhas que eu gosto muito, eu acho elas muito gostosas, elas são recheadas por dentro, tem amendoim também aqui atrás, tem esse passatempo, esse cereal da Balduco, e salgadinho, gente, tem vários salgadinhos aqui, que a gente compramos, tem esses amendoim aqui, que são bem temperadinhos, eu não gosto, que são meus filhos, meu esposo, não sou muito fã de amendoim, e esse salgadinho da Iocke aqui, que é super gostoso, de queijo e de presunto, então esse foi os doces e o salgadinho, que a gente aproveitou na Americanas, bom gente, e pegamos também lá na Americanas, foi o sabão, esse brilhante aqui, que está na promoção também, ele é de três litros, e esse daqui, o Almo também, três litros, estava valendo muito a pena, então a gente pegamos mais esses dois, e também teve, esse aqui foi no açaí, tá gente, vou mostrar aqui a caixa, foi o ventilador, estava no preço muito bom, R$69,90, tinha ele na cor branca, e o preto, então, esse ventilador, voou rapidinho, tinha bastante gente pegando, vou mostrar ele aqui para vocês, ele é bem grande, deixa eu afastar um pouco aqui, ó, tá, a gente pegamos esse preto aqui, que estava um super preço, uma promoção muito boa, ó, ele é da Mallory, então, é isso daí, foi o que a gente aproveitamos aqui, e vocês, o que foi que vocês aproveitaram? Quero saber tudo o que vocês aproveitaram, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado, das minhas comprinhas, das promoções que eu aproveitei, e vou finalizando o vídeo por aqui, super vejo carinhoso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau!